Olá, meu querido irmão, querida irmã, estamos iniciando mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. Com Nossa Senhora viveremos este dia. Saber que estamos amparados pela intercessão poderosa da Virgem Mãe, a Mãe de todos nós, neste mês especial. Mês de setembro é mês da Bíblia, da Palavra, nos voltamos à Palavra. Estamos vivendo a quaresma de São Miguel, muitos de nós pedindo que São Miguel nos ajude a defender. Defenda-nos para combatermos o bom combate. Por isso, iniciamos com alegria mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que Maria é mãe e uma mãe se preocupa, sobretudo, com a saúde dos seus filhos. A Virgem protege a nossa saúde. O que isso quer dizer? Penso, sobretudo, em três aspectos. Ela nos ajuda a crescer, a enfrentar a vida e a ser livres. Garante o Santo Padre. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções. Interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, terceiro dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria Passa na Frente da Minha Saúde. Hoje temos a alegria de rezar neste dia da nossa novena, pedindo pela nossa saúde. Sim, pediremos, Maria Passa na Frente da Minha Saúde. Precisamos cuidar bem da saúde, nosso corpo é templo de Deus, o Senhor confiou este corpo a nós e por isso também hoje estejamos amparados, cuidados, ajudados pela intercessão de Maria Santíssima. E também, peçamos sobre nossa saúde, sobre nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, os dons e graças do Espírito Santo. Por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos, Maria Passa na Frente da Nossa Saúde. Maria Passa na Frente da Minha Saúde. Passa na Frente de Cada Célula do Meu Corpo, que é Templo do Espírito Santo. Maria Passa na Frente de Cada Gota que Circula em Minhas Veias. Maria Passa na Frente de Cada Batida do Meu Coração. Maria Passa na Frente para um bom funcionamento do meu metabolismo. Maria Passa na Frente para que os meus ossos e a minha musculatura ganhem sopro de vida. Maria Passa na Frente de Cada Gota. Maria Passa na Frente para que nada e nem ninguém me fure, me fira, me quebre ou me machuque. Maria Passa na Frente de Todos os males, perigos e maldades. Maria Passa na Frente quando as aflições baterem em minha porta. Maria Passa na Frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria Passa na Frente de Cada Gota. Maria Passa na Frente quando eu me sentir sozinho. Maria Passa na Frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria Passa na Frente quando o desespero quiser me ganhar. Maria Passa na Frente quando os amigos me abandonarem. Maria Passa na Frente de Cada Gota. Maria Passa na Frente da minha saúde física, mental e espiritual. Confie a Nossa Senhora a sua saúde. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria Passa na Frente. Maria Passa na Frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na Frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria Passa na Frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de perguntar sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste sábado, estamos aqui hoje, reunidos, rezando, celebrando a nossa novena. Maria passa na frente, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre a nossa vida. Pedindo que Maria passe na frente das nossas causas e necessidades. E Jesus fala que ele será perseguido, que os discípulos não precisam temer. É Deus cuidando de nós, nos dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, mas tenha fé. E ele diz, aqueles que estão seguindo ele, não precisariam temer coisa alguma. Então, nesse dia, nesse sábado, dados e confiados à intercessão de Nossa Senhora, também hoje não deixemos de pedir, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, Agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.